Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E com essa canção, o nosso saudoso propositor Pichininha, vamos iniciar com essa aula. A canção chama-se Carinhoso, tudo bom? Primeiramente, quero dizer que saudade de vocês, meus caros alunos. E eu quero dizer bom dia, ok? O tema da nossa aula de hoje é o tema da unidade escola, mas vamos abordar uma escola diferente. A escola de música, a escola que podemos chamar de conservatório musical. A nossa aula, no caso, a nossa agenda de hoje, da data 154 de 2020, vai ser conservatório de música, o tema da nossa aula, ok? Na página 32, e vamos ter nossos exercícios na plataforma plural, a nossa plataforma digital, para complementar ou revisar nossos estudos da aula de hoje, ok? Vamos iniciar. Pois bem, a história do conservatório de música nasceu na Itália, no século XVI, na cidade de Napoli, tá bom? Foi lá onde foi estruturada a escola de música conservatório musical. A escola de música conservatório musical é onde as pessoas podem aprender, até hoje, nos dias de hoje, a arte da música. Sabemos que nas artes temos cinco linguagens de artes, que é dança, teatro, música, artes visuais e as artes integradas. A última quer dizer que engloba todas as artes, ok? Na página 92 do seu livro, você vai saber que o conservatório musical é onde podemos organizar e estruturar os nossos estudos relativos à arte da música. Podemos aprender a cantar, tocar o instrumento, virar um compositor ou virar um corpista, ok? No Brasil, o conservatório, o nosso primeiro conservatório de música, surgiu no século XIX. Assim, depois que ele veio, a corte portuguesa também veio ao Brasil, no século XIX. Mas, vamos abordar a fundo o tema do livro. No nosso livro, temos, antes de tudo, o conservatório de Tatuí. O conservatório de amargura de música de Tatuí, na cidade de São Paulo, ele foi fundado em 1954, tá bom? O nome do conservatório é Dr. Carlos de Campos, ok? Foi lá onde foi estruturado, assim, de uma forma mais bem elaborada, o escritório de música no Brasil. Sabemos que a cidade de São Paulo é muito grande, muito vasta. O conservatório de música de Tatuí, na cidade de São Paulo, ele já tem o seu renome, já foi escrito. Já está, no Brasil, aclamado como uma grande escola. No conservatório, eles abordam o tema da música e do teatro, de acordo com o nosso livro, na página 32. Lá, são oferecidos 55 cursos de diferentes áreas do teatro e da música. São sete anos de estudo, onde até mesmo você, meu aluno, se quiser aprender, Aqui em Fortaleza, temos o conservatório de música, temos o IFCM, onde pode abrir o teatro, temos grandes escolas de renome, até mesmo na sua própria cidade. O conservatório de música, lá, são feitos recitais, e você me pergunta, o que é um recital? Um recital é um evento onde, normalmente, o artista vai oferecer ao público uma arte erudita ou contemporânea, que, normalmente, não se vê em outros locais. O espaço localizado, normalmente, é o teatro, ou algum local de evento específico para a área cultural. Temos o centro cultural, no caso, podemos citar, por exemplo, o Dragão do Mar, aqui em Fortaleza, ou o centro cultural, o Jardim. O recital é onde um artista, estamos falando de música, vai prestar, normalmente, num horário de uma hora, músicas que não são vistas ultimamente, tá bom? Com a compositora Chopin, Branks e Tom Villalobos, tá ok? É lá onde você vai poder ver as obras em destaque dos grandes médicos, é no recital. O conservatório de Tatuí, também, ele oferece Masterclass. O que é Masterclass? É onde você vai poder, com um grande nome na área, que é um artista de peso, um artista já famoso, você vai poder ter aquele momento de estudo específico. No caso, para poder se elaborar, no caso, para você poder ficar melhor ao tocar instrumentos, ou ao cantar, ou até mesmo a compor. Essa é a denominação para Masterclass. Também na página 22, temos o exemplo de instalação de festivais. Os festivais, de acordo com o livro, é um evento de longo ou médio. A denominação, onde vai ofertar shows, recetais, estudos sobre músicas, sobre os instrumentos, durante um período. Pode ser meses, meses, semanas ou dias. No caso, cinco dias, quatro dias, mas assim mesmo, é chamado festival. A contribuição da Escola de Música de Tatuí é muito grande. Já formou vários instrumentistas, já formou vários artistas e forma até hoje. Podemos citar um exemplo, que eu quero que vocês também pesquisem, do grande violonista Edson Lopes. O violonista Edson Lopes, ele, nasceu em São Paulo, é professor do conservatório na cadeira de violão, porque a cadeira é a disciplina, no caso, como se fosse a sede do artônio que você estuda. Ele vai ensinar para os seus alunos a arte do violão. Lá, os alunos vão aprender como grande professor o instrumento. Você sabe tocar o instrumento? Conhece alguém que sabe tocar o instrumento? E seu pai, ou sua mãe, ou seu tio, ou seu amigo, sabe tocar o instrumento? Como é que é você ouvir aquele? Você gosta de música? Você sabe tocar? Se não, na Escola de Música, Tão Conservatório, é o local mais adequado para poder você adquirir esse conhecimento. Eu, no caso, já frequentei o conservatório, já aprendi tocar o instrumento, pois faz parte da minha formação. E é muito especial, é muito gratificante você saber tocar o instrumento e você participar das artes em geral. A canção que eu iniciei a nossa aula era do compositor Pixinguinha. Ele é compositor e maestro. Ele faz parte do gênero da MTV e do Xenio, Música Brasileira. Essa música faz parte do grande dileque de obras que ele compôs, nosso querido mestre Pixinguinha. Tá bom? Na Escola de Música, você pode aprender não só o instrumento em si, mas também a linguagem corporal, expressão da arte. É lá onde você vai adquirir os conhecimentos adequados. Então, vamos poder também abordar mais aprofundadamente na nossa atividade de revisão e estudo da aula de hoje. Mas, vamos sabientar algumas contribuições do Conservatório de Música de Itacuí, no caso. O Conservatório de Música de Itacuí, ele faz parte das grandes escolas já reconhecidas. Inclusive, a Lei 12.544, que foi dada à cidade de São Paulo, foi alencada pelo nosso querido Escola de Música, Conservatório, Dramático e Musical Itacuí. A parte dela é que teve o peso para a nossa querida cidade de São Paulo, que é a capital econômica, onde mora-se a parte, no caso, econômica financeira do Brasil. Ela foi, em 2007, pela contribuição da Escola de Música de Itacuí. Ela foi titulada, ganhou o título, ganhou um prêmio, como Capital, Cidade Musical. Que é a capital da música ou Cidade Musical. Tá bom? Aqui tem alguns avontamentos, não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu recolquei aqui que foi Capital da Música ou Cidade Musical em 2007. E a contribuição, assim, para ela ter esse título e com ela também essa lei, foi a Uniconservatório de Música de Itacuí. A partir daí, podemos citar alguns exemplos de grandes maestros, grandes seguras da nossa música, que também foram de conservatório. Como o nosso querido Alberto Necumiceno. E você me pergunta, professor, quem é Alberto Necumiceno? Alberto Necumiceno é o nosso grande compositor. Ele dá o nome ao Conservatório de Música de Fortaleza. Bom, é Conservatório de Música Alberto Necumiceno. Ele frequentou o conservatório, foi pianista, maestro e regente. Assim também como o nosso querido Heitor Villalobos, do Rio de Janeiro. Heitor Villalobos também frequentou o Conservatório de Música. Ele iniciou os seus estudos com o seu pai, depois ele entrou para o Conservatório de Música. Eu também gostaria que vocês pesquisassem na internet quem foi Alberto Necumiceno e quem foi Heitor Villalobos. Vila Villalobos, vou falar um pouco do nosso maior expoente da música. E também a Escola de Música Conservatório Musical teve contribuição. Não foi o que está comigo, foi o do Rio de Janeiro, mas quero dizer que foi a partir desses estudos, a partir do conhecimento de como organizar o solo, organizar os solos como estruturados, que o Heitor Villalobos teve o seu conhecimento mais aprofundado e tornou-se em M.R. O grande maestro, regente, compositor e o maior nome expoente da nossa música brasileira. Ele começou a estudar o violoncelo no Conservatório de Música, que é o instrumento de arco, depois ele passou para o canto, estudou o solfejo, que aí também é canto, também no Conservatório de Música, e depois ele passou para outro instrumento, que também você vai ver, conferir a nossa atividade, que vai estar na plataforma rural. O instrumento foi o piano, e a partir do piano foi que ele começou a tornar-se Heitor Villalobos, reconhecido no Brasil e reconhecido mundialmente. Suas obras, que também foram escritas graças aos conhecimentos adquiridos no período em que estudou na Escola de Música, que é o Conservatório, estão no mundo inteiro. As grandes orquestras, a orquestra também tem o seu lado tradicional vindo do Conservatório. Os grandes instrumentistas de orquestra têm seus instintos, têm seus conhecimentos aprofundados, suas técnicas aprofundadas com o Conservatório de Música. Porque no Conservatório, vamos ter a troca de experiência, onde você pode aprender, onde você também pode ensinar, e onde você vai crescendo musicalmente. Você quer adquirir um conhecimento musical? Você quer se aprofundar no mundo da música? A escola mais tradicional, e a escola mais adaptada para você, meus alunos, é o Conservatório de Música. É na hora que você vai fazer, adquirir um conhecimento de sonho, um conhecimento muito eficiente, um conhecimento realmente legal. E com seu atalho de música também, para meus alunos mais modernos, você pode aprender guitarra, você pode aprender ukulele, que é um instrumento da baiana, muito reconhecido por vocês na internet. Tem vários youtubers, vários blogs, e vlogs também, que fazem, que tocam músicas, com tudo a ver, e fazem sucesso. Se você quer ganhar um sucesso, eu indico para vocês, todos os meus alunos, que aprendam o instrumento musical. Pois o instrumento musical, ele vai colaborar com o seu conhecimento, ele vai colaborar com o seu destino, faz bem música. Quem não gosta de música? Você gosta de música? Eu gosto de música. Quase todas as pessoas que eu conheço gostam de música. E no Conservatório, é onde você vai poder, não só gostar, mas conhecer, aperfeiçoar-se e, quem sabe, até ensinar. Porque o evento do Conservatório é formado pelos nossos educadores musicais. E você me pergunta, o que é um educador musical? Educador musical é a pessoa responsável por ensinar música. Seja o instrumento, seja a parte teórica, seja a parte prática, seja canto, seja copista, o que é um copista. O conservatório é uma pessoa que faz as cópias na partitura, que é o lugar onde é escrita a música, a nossa música, ele é um copista, ele é responsável por fazer o manuscrito, que é a parte escrita da música, na partitura. Ele também é responsável por transcrever algumas obras de grandes músicos que não têm conhecimento do conservatório, na parte tradicional, mas sabem tratar o instrumento muito bem. O copista que aprende essa arte, que aprende esse ensino do conservatório, ele vai até a pessoa que sabe tratar o instrumento, mas não tem o conhecimento que o conservatório oferece, e copia aquela música para registrar a memória, para registrar aquela obra, para não ficar perdida no tempo. É importante. Já o educador musical, ele é a pessoa que vai ensinar, que vai passar o conhecimento também, aprender com o seu aluno, o instrumento musical, ele aprende, adquire os conhecimentos necessários e passa para os seus alunos. O aluno vai até a escola de música, vai aprender um instrumento musical, violão, piano, saxofone, um trombone, um trompete, um clarinete, um boboé, um fagote, vai ter o educador musical para ensinar o instrumento. Eu quero aprender canto, o educador musical vai ensinar aquele instrumento para o seu aluno. Eu quero aprender composição, proponha música, criar uma música, o educador musical vai ensinar o aluno a fazer aquilo. E tudo isso na escola mais adequada é o tema da nossa aula de hoje. Algumas dúvidas, algumas perguntas, se vocês tiverem, vocês podem deixar inscrito ou enviar para mim através das respostas da atividade que eu tirarei com vocês. Eu quero agradecer a nossa aula de hoje. A gente está com muitas saudades, espero que estejam todos com saúde, se cuidando, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, se possível máscara. E logo, logo isso vai passar. Vamos estar juntos novamente para a nossa aula, para estarmos unidos, gritando, estudando, aprendendo uns com os outros. E quero agradecer a presença de todos vocês. Quero dizer que estudem, ok? Vou mandar a atividade da nossa aula de hoje, revisão, para a plataforma. Não esqueçam de acessar, baixar a atividade e responder as questões. E é isso, a nossa aula de hoje foi essa. É um pouco breve, mas é muito vasta. Gostaria que vocês pesquisassem sobre o compositor de Tom Vila Lombos, sobre o compositor da nossa música policial Carinhoso, Tom Peixirinho, que foi um grande exponente da música brasileira. E também pesquisassem sobre o Alberto Negrino Luceno. Para dar Fortaleza, assim, com algumas dicas, temos o Teatro José da Lenká, é onde você pode ter acesso às músicas dos grandes compositores que têm eventos. Temos o Centro Cultural Lago do Mar, o Centro Cultural Bom Jardim também me oferece. E é isso, meus caros alunos, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero agradecer e dizer até a próxima aula, ok? Estou com saudades. E vamos estudar, vamos se preparar, vamos adquirir conhecimento. Não esqueçam de ler o nosso livro, tá bom? O conteúdo da aula de hoje também está na página 32. Vai ter um texto de apoio, um texto para poder aprofundar sobre o universo da música, sobre essa arte, sobre a escola, na nossa revisão de estudos, que é o texto da nossa atividade, da aula. E quero dizer muito obrigado, tenham um excelente dia de hoje, muita paz, muito amor. E é isso, ok? Até mais, tchau, tchau, estudem. Boa noite.